Bom dia, minha gente! Por que que eu tô aqui? Porque assim que eu vi essa rama de pretinha, eu me lembrei da Lidy de tudo um pouco. Lidy? Gosto não. Lidy, mulher, olha aí de que eu lembrei. Será que dá pra uma semana, hein? Será que dá, Lidy, a tua pretinha, mulher? Aí o bode velho empurrando o carrinho, que disse que em janeiro mesmo não ia pisar em atacadão mais, não. Dá um alô aqui pro povo, meu filho. Alô, atacadão. Ai, meu Deus, que eu me doido. Eu queria vir mesmo, não. Queria não, filho? Mas veio. Aqui a gente vai fazer igual a Lidy, a gente vai direto pro grosso. Vou levar só um. Replantar feijão, filho. Que replanta feijão, o quê, homem? Anda, passa pra cá. Eu saio empurrando o carrinho, gente, com medo dele botar mais coisa, porque aqui é só pra repor o que vai faltando, né? Porque a gente fez uma compra grande. Então a gente vai só repor o que tá faltando. Vamos ver aqui o arroz, se eu encontro mais em conta. De R$3,50, R$3,49. Se não, vou levar só quatro, que eu comprei um fardo. Deixa eu ver aqui. Não, gostei não. Muito branquinho assim, ó, minha gente. Vira papa. Quer não, bora? Deixa eu ver aqui primeiro, tenha calma. Olhar aqui direitinho pra ver se tem um marincão ou tem, não. É aquele lá mesmo, bora voltar. Bora voltar, minha gente. Que é o que eu levei, eu acho. Não, eu levei foi desse. Esse aqui no açaí. A gente tá no açaí. Naquele dia a gente fez no atacadão. R$4,00. Então é esse. É o mais barato, de quatro. Esse aqui eu acho melhor ainda. Mas eu vou experimentar esse capuí. Eu nunca fui em capuí, não. Fui, tá, não? Fui. Mas quem? Mas quem? Que mentira que eu fui em capuí quando? Capuí. Conversa, homem. Capuí. Pois é, minha gente. A gente vai fazer aqui as comprinhas. Olha a altura disso. Vai fazer aqui as comprinhas. Conforme eu for fazendo e não tiver gente, pessoas, né? Pra não dar direitos autorais. Aí eu mostro pra vocês. Até já. Terminamos, minha gente. Fizemos pouquinha compra. Olha o bichinho, ó. Que nós costumamos fazer do tamanho da gente. Isso daqui é pequenininho, ó. Deu nossas comprinhas. R$288,17. Ali é essa colinha, ó. Pouquinha mesmo. Só pra manter até o final do mês. A gente compra principalmente produto de... Limpeza. Que é sabão, né? Amaciante. Essas coisas de casa mesmo. Porque é o que a gente usa muito, né? Come, mas também usa muito. Eu lavo roupa quase que diariamente. Se eu não lavar durante o dia, eu lavo à noite. Porque ontem eu lavei roupa. Esqueci de estender. Que já era oito horas. Aí fui estender hoje de madrugada. Quando eu levantei pra tomar banho. Acho que o bode velho sentiu minha falta. Eu demorei. Foi bater lá fora atrás de mim. Foi, bode velho? Claro. Foi atrás de mim, foi? Claro. Mas olha. O bode velho tem que ir atrás da velha. Olha aí, foi atrás da cabra velha. Tá vendo, minha gente? Graças a Deus. Eu já fiz os exames hoje. Quando sair o resultado e tiver certeza, eu conto pra vocês as novas, né? Que Deus tenha misericórdia em cada um de nós. E quando chegar em casa, eu mostro mais alguma coisa a vocês, tá certo? Comprei também uns potes de açaí que me encomendaram. De 3,6 kg. Aí o bode velho comprou o dele, que ele come em dois dias. 3,6 kg de açaí. E ele come em dois dias, minha gente. Porque ele pega uma bacia de 1 kg. E come 1 kg por dia, se deixar, come até mais. A carinha dele de anjo. Tamo indo pra casa, minha gente. A gente para só pra almoçar mesmo. Porque eu tô morrendo de cabeça. E é isso. Espero que vocês gostem de acompanhar nossas rotinas aí. As loucuras de bode velho e cabra velha. Deus abençoe vocês e até já. Minha gente, tamo aqui em Sucatinga. Naquele cantinho que a gente gosta de almoçar. Que tem tanta plantinha. Tanta coisa linda. Eu tenho dessa daqui lilás e rosa. A branca não tenho não. E eu consegui... Quem já viu aí os vídeos passados. Eu vi isso aqui florado. Coisa mais linda. Eu tava tentando conseguir uma mudinha. E eu consegui duas mudinhas. Lá na Floricultura Canaã. Lá no Baixil. Floricultura da irmã Francisca Maria. E tá lá. Lindo, lindo, lindo. Quando tiver florido, eu vou mostrar pra vocês também. Olha que lindeza aqui, minha gente. Eu acho que aqui é limão. Tá cheio de limão. Olha quanta planta. Me sinto em casa aqui. Tem um dessa também. Mas tá pequenininho ainda. Me sinto em casa. Quando eu venho pra cá, minha gente. É porque a gente vem conforme o tempo. Se eu sair cedo hoje do hospital. Aí deu tempo eu vim pra cá. Quando a gente sai mais tarde. A gente almoça lá em... Em... Aquiraz. Também tem um dessa. Olha que coisa linda, minha gente. Olha. Aqui é pra todos vocês que vêm meus vídeos aí. Eu agradeço de todo o meu coração. E dedico todo o meu amor a todos vocês. Muito obrigada. Agora a gente vai almoçar. Eu também tenho dessa. Dizem que essa daqui é palmeira do deserto. Olha que lindo. Olha aqui a varanda. Que coisa linda. Lá está o bode velho. Olha que lindo. O bode velho tá aqui esperando o rango, né? Bode velho. Tá com fome, filho? Tadinho, meu Deus. Tá com fome do bode velho. Mas foi banho, tadinho. Meu Deus tá com fome. Por mim, a gente tá esperando que o almoço chegar. Pra encher o bucho. Pra poder seguir viagem. Até já. Eita, minha gente. Matamos, viu? Matamos. Bem matado. Não foi bode velho. Matou, viu? Matou, viu, minha gente? Olha isso. Fizemos... Fizemos... Porra, rapa, minha gente. Não deu tempo pra mostrar pra ninguém, não, viu? O negócio foi bravo. O negócio aqui foi bravo, minha gente. Chegamos já em casa. Aqui é a polna. Nós estamos saindo. Se Deus quiser. Beijo. Até já. Chegamos, minha gente. Aqui, ó. Os açaí da minha amiga Mariana e a Marizinha. Elas me encomendaram. E eu trouxe, né? Dois potão de açaí. Um vermelho, um roxo e um leite condensado. Aqui eu vou mandar me caldeixar. Aqui é umas comprinhas que a gente fez. Nem vocês viram lá. Aqui tem massa de pastel, tem açaí, tem morango, tem queijo, tem presunto e tem linguiça. Aqui só tem porra gelada. Ah, tem o meu mix de legumes, né? Que eu compro sempre. Eu amo demais. Vamos ver o que é que tem aqui. Eu vou mostrar só aqui mesmo, viu? Não vou mostrar mais que isso não. Tá bom, rachega. É muito tempo aí pra vocês verem muitas coisas aí da desimpaciência. Aqui é dois pacotinhos de pão de leite que eu amo. Esse pãozinho é uma delícia. Pense num pão gostoso, minha gente. Se deixar eu como um pacote desse numa sentada. Aqui tem café, molho de tomate, macarrão e sopão. Aqui tem cebolitos. Eu comprei um pacotão. Aí tem mais macarrão, tem leite ninho e tem assolão. Aqui tem goma, massa de tapioca, que tem que botar na geladeira. Tem massa de trigo e arroz. Pra enterar os que já tem aqui, graças a Deus. Aqui tem uma caixa com amaciante. Eu gosto muito desse amaciante. É bem cheirosinho. Tem um pacotão de dois quilos de sabão. Que nem eu disse a vocês, a gente usa muito sabão aqui em casa. Tem dois quilos e tem mais três pacotinhos desse mais em conta. Pra lavar pano de prato e lavar os banheiros, né? Porque aí já economiza no outro que é mais caro. Aqui tem um kit de pasta da grande. Três pastas grandes. Aqui tem um que a gente tava aqui em tempo de correr doido. Minha gente, a Muriçoca demais no inverno. Misericórdia, eu comprei do grandão. Pra poder dar. Mais tarde eu vou expulgar a casa. Aqui tem mais três sabonetes. Eu comprei desse que a Mila adora. A Mila faz tempo que gosta desse sabonete. Colou aqui, Mila. Eu comprei três. Não sei se vai dar, mas comprei. Viu? A carinha dela, a Rassorri. Não posso mostrar não, que ela briga. Aqui tem mais um detergente. Aqui tem um enxagante bucal. Que o bode velho gosta de um litro. Ele gosta muito desse aqui. E comprei um... Ai, contonete. Aqui tem... É... Como é que eu chamei naquele dia? É... Aqui é um... Um tapa buraco... Um tapa buraco de mulher. Mas eu comprei. Eu comprei pra todas as duas. Quando vinha, é pra minha filha. Quando vinha é pra cá. Vem 16. E é com abas. E é suave. É mais confortável, eu acho, né? Tem 15 anos que eu não sei o que é isso, minha gente. Eu não tenho útero desde os 22 anos de idade. Nem útero, nem ovário. Aqui tem miojo, aveia em floco grande, creme de leite, suco do Kael e leite em caixa. E feijão também. Pois foi só essas comprinhas que nós fizemos. E deu aquele valor lá que eu falei pra vocês. Aqui tem bastante coisa porque eu comprei de fardo, né? Da outra vez. E graças a Deus por isso. Então, agradeço a Deus por tudo que temos. Por ter condições ainda de comprar os mantimentos pra casa. Porque o negócio tá sério, minha gente. Não é todo mundo que tem condições de chegar no mercantil e comprar, não. Porque o negócio tá sério mesmo. Que Deus possa estender suas mãos de misericórdia sobre todos nós. Nos cobrindo de saúde, paz e prosperidade em nome de Jesus. Muito obrigada a todos vocês que viram até aqui. Desejo a vocês muita, muita bênção na vida de cada um. Que Deus abençoe, proteja e guarde livre de todo o mal em nome de Jesus. Um grande beijo de luz e até a próxima, se Deus quiser. Um grande beijo de luz e até a próxima.